Para ler um livro, você não pega somente pela capa, pelo nome do autor ou pelo tema. Você pega pela sua história. Você escolhe aquele livro pelas experiências que você tem. Você deseja ler e aprender daquele livro pelas experiências que te cercam, que marcam a tua vida. Para decidir por Jesus, a sua história também está envolvida nisso. Você já tomou uma decisão ao lado de Jesus? Ou você está esperando uma mudança radical? Eu e você podemos todos os dias caminhar mais profundamente ou mais próximos de Jesus. O desejo de Deus é que eu me aproxime e que você se aproxime mais dele. Mas para isso, eu preciso decidir todos os dias aprender uma porção a mais daquilo que o mestre tem para me ensinar. Não é uma capa, não é um título, não é a vida. É o que ele pode me oferecer, é como ele pode me transformar. Jesus quer mudar, quer transformar a sua história, a sua vida. Aceite-o. Camine com ele. Aprenda do mestre.